E em dois anos de mandato, o senador Jorge Cajuru já economizou em recursos públicos R$ 1.104.684,80. E você vai ver agora a média de recursos públicos economizados pelo senador, com a renúncia dos benefícios e privilégios oferecidos pelo Senado Federal em dois anos. Carro oficial, valor da despesa de R$ 3.500,00 mensais. Cargo exclusivo de motorista, R$ 5.500,00 mensais. Aparelho celular, R$ 5.000,00 anual. Conta de telefonia móvel, uso ilimitado, valor médio de R$ 1.200,00 mensais. Auxílio moradia, R$ 5.500,00 mensais. Imóvel funcional, com água, luz, telefonia, internet, segurança, condomínio e manutenção, R$ 3.500,00 mensais. Cota de correio, varia de estado para estado, de acordo com a sua população. A média é de R$ 5.900,00 anual. Cota de impressões gráficas anual, valor de R$ 8.500,00. Reembolso de despesas com saúde, R$ 50.000,00 anual. E a cota para exercício da atividade parlamentar, a verba indenizatória, de R$ 252.542,40 anual. E dentro dessa verba indenizatória, estão despesas com viagens para Brasil ou exterior, onde Cajuru nunca usou uma passagem aérea para tal. Aluguel de imóveis para escritório político, Cajuru utiliza recursos próprios. Aquisição de materiais de consumo, o senador Jorge Cajuru também utiliza recursos próprios. Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível, tudo sai do bolso do senador Jorge Cajuru. Contratação de serviços de apoio ao parlamentar, o senador Jorge Cajuru não utiliza esses recursos oferecidos pelo Senado. Divulgação de atividade parlamentar, Cajuru utiliza recursos próprios. E serviços de segurança privada, Cajuru é custo zero. Eu não custo nada, você pode entrar no portal de transparência do Senado e ver lá. Senador Jorge Cajuru, zero, 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 zero. Eu tenho respeito ao dinheiro público, não ando de carro oficial, não moro em lugar oficial, eu moro por minha conta, eu não tenho auxílio alimentação, não tenho auxílio de nada, eu não dependo do dinheiro público para viver. Esse é o senador Jorge Cajuru, que em meio à crise respeita o dinheiro do povo brasileiro. Senador Cajuru é custo zero. Senador Jorge Cajuru. 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 O que é o que é o que é?